E aí, minha gente, e vamos de live emergencial, que era parecido ontem, inclusive, mas tivemos que trazer agora, gente, teve que atrasar um pouquinho, mas é porque essa notícia que saiu foi muito bombástica, e a gente queria conversar com vocês, assim, a minuto de tudo, a gente queria, e com feedback, né, pra pegar aqui a vibe, o calor, o momento mesmo que vocês estão sentindo, dessa ideia de novelas no Globoplay cada vez mais concretas, né? Vamos ter agora. E duas novelas ao mesmo tempo, duas novelas de autores das nove ao mesmo tempo, João Manuel Carneiro ali na Globoplay e Glorinha na TV aberta, ao mesmo tempo, as duas obras abertas, muita loucura, gente. Gente, boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Vamos ter muito papo hoje, bora chegando, bora esquentando aqui. Vamos deixar o povo entrar, mais gente entrar. Oi, Gabriela. Ponto isso. Oi, Felipe. Bora chegando. Oi, Bruna. Oi, Carolzinha. Oi, Cássio. Ai, que bom que vocês estão chegando. Já tem gente perguntando aqui de sinopse da novela. Calma, minha gente. Tá vendo algumas coisas de olho por olho, a gente até sabe. Mas tem aí, já tem notícias de que tem mais do que só essas novelas sendo produzidas, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente tá por fora, mas que já estamos empolgados. Ai, é verdade. Quanto mais vida, melhor tá no ar agora, né, gente? Mas já tá no fim. Já tá no fim. Acredito que depois que terminar, mais gente vai entrar aqui. O povo vai entrar mais. Aqui é pra galera que não tá no momento assistindo quanto mais vida. Vai assistindo o Globo Play depois. Existe só um comentário entre parênteses aqui. Antes de entrar no tema, que eu e o Rafael já estavam comentando isso antes de entrar na live. Que mico foi esse? Do BBB22 hoje, de colocar um dummy pro povo pensar que é a Jade. Ai, Guto, obrigada. Um beijão. Um beijão. Obrigada por essa passadinha. Valeu mesmo, amigo. Ai, gente. Esse mico do BBB. Eu acho que não vai render nem VT, minha gente. Essa trollada aí do Dami. Eu fingia que não aconteceu. Eu fingia. Não precisa passar isso no VT. Gente. Eu fingia. Porque ninguém, antes mesmo do Dami entrar, todo mundo já tinha sacado. Porque os bonitos foram inteligentes de avisar o povo pra ir pra sala, né, amiga? Qual o sentido disso? Não, eu não entendi. Eu acho que é porque todo mundo tava dormindo. Mas, assim, a maioria tava dormindo. Mas eu acho que teria outras maneiras de acordar o povo. Sei lá, botar música alta um pouco antes. Ou então faz o Dami entrar na casa e até alguém ver. Alguma dinâmica também, né? Eles morriam uma hora ao vivo, né? Porque eles ligaram a TV aberta pra botar. Então, não sei se foi isso. Pararam a programação pra isso, amiga. Eu desmagina. Estou aqui no jornal hoje parar. Não sei se é o jornal hoje. Estou esperando uma hora. E eu não estou esperando, assim, voltar a programação vendo aquilo. Gente, que mico, mano. Se era pra vender o BBB, não conseguiu. Assim, pras pessoas com o público casual. Acho que não ficou muito animado. Ah, eu acho que deviam ter tentado enganar mais quem era a Jade, sabe? Botar alguma mensagem críptica, uma música. Primeiro que... Ana Clara já não parece com Jade na altura, né? Porque a Ana Clara ainda, coitada, ainda fez esbotar a Ana Clara pra fazer isso, né? O tipo mesmo, né? O tipo. É muito diferente. A maneira que ela entrou na casa, porque, assim, eu ficaria imaginando. Se eu fosse a Jade, se eu entrasse na casa, como é que eu ia entrar? Ela não ia entrar, tipo assim. Eu ia entrar, tipo, correndo e tentando bater a porta pra abrir a porta da casa. Não sei. Eu ia fazer de outra forma. Porque não ficou parecendo que era a Jade em nenhum momento, sabe? Tinha que botar algum trejeito muito Jade. que tava saltitando, que às vezes a Jade andava saltitando. Alguma coisa que as pessoas falavam. Ih, pode ser a Jade. Mas não é isso, amiga. Enfim, gente. Vocês já querem comentar do nosso assunto. Agora pro assunto principal. Pra falar sobre essa notícia que a gente ficou sabendo. Sobre... Ih, tá cair tudo aí, amiga? Que isso? Caiu. Caiu o papel que eu tava aqui. Pode falar, amiga. Vamos começar aqui pelo começo, né? É, com pavor, né, minha gente? A gente tava esperando esse cronograma de novelas que teremos esse ano. Com vários nomezinhos pipocando, né, minha gente? A gente tava... Tem a gente achando que o Valci ia cortar a fila. Tinha o Jack sendo programado pra logo depois de Pantanal. Tinha a travessia também, que tava super nebuloso quando ia acontecer. Tava um bom tempo a gente calculando essa rota. Sem entender qual seria realmente a fila dessa novela. Quando acontece de ontem, em plena quarta-feira, um dia que ninguém esperava nada, não dava nada. O Globoplay solta uma nota pra imprensa avisando que esse ano teremos mais novelas do que nós imaginávamos. Porque a novela que seria, depois de Pantanal, que é Olho por Olho, do João Emmanuel Carneiro, ela vai ser feita para o Globoplay. Será uma novela de 80 capítulos e que contará toda essa produção, será lançada direto no Globoplay, ao mesmo tempo que travessia da Glória Pérez. Isso no final agora do ano, em 2022. Nesse último trimestre. E, minha gente, o que é isso? Quanta coisa pra escrever, amiga! Né? Ó, bem que a gente desconfiou, porque quando teve a chamadinha de novelas, não citaram Olho por Olho, na TV aberta. Então, a gente ficou aí, o Val Silva é fura-fila. Val fica. Acontece que não era isso, né? Eu acho que já, eu li uma matéria dizendo que desde o início de fevereiro, um pouco antes disso até, na verdade, já estavam tentando conversar pra João Emmanuel Carneiro entrar na Globoplay, ser uma novela da Globoplay. Muita gente falou que ele foi rebaixado e que... E eu não sei o que pensar sobre isso, eu não sei se a Globo vê como rebaixamento. Já saiu matéria dizendo que achava que a novela, que a Globo achava, a nova geração da Globo, né? Achava que a novela não tinha apelo popular, que ia ser... Não tava vendo potencial de audiência, mas eu não sei se isso é verdade. Eu só sei que, para mim, eu como espectadora, eu adorei essa novela, ir para o Globoplay. Eu acho que, se duvidar até... Se duvidar, não. Eu acho até que o João Emmanuel Carneiro gostou disso. Porque, gente, menos pressão de audiência, menos capítulos, porque a novela vai ter 80 capítulos, se eu não me engano, é isso? 80 capítulos, parece? Ou bem menos do que o habitual. Vai ter mais liberdade criativa. Vai ser ainda uma obra aberta, porque a novela vai ao ar ao mesmo tempo que tá sendo gravada. Cara, eu só vi benefício para o João Emmanuel Carneiro. Então, eu não sei se ele se sentiu rebaixado por isso, não. Vai ter novela passando ao mesmo tempo. Não vai deixar de ter novela na TVA. Vai ter uma outra. Vai ser mais novela, inclusive, né? Teremos aí dois grandes nomes da teledramaturgia competindo ao mesmo tempo. Sabe? É divertido imaginar isso. E eu não vejo, como você falou, como um rebaixamento, como algo pra baixo. Porque, primeiro, eu sinto que, na verdade, eles estão apostando no calibre do autor pra ir pra ser empreitada, sabe? O Valci, ele já fez isso ano passado, com Verdades Secretas 2, que foi uma novela feita pro streaming também. Não venderam Verdades Secretas 2 como série, não. Na verdade, tem gente que acha que era série, falava que é sério. Ah, não. E aí é a fanbase. O povo está se escondendo na fanbase. Porque era novela assim, gente. E eu acho que eles acreditam que o Jack também é um nome forte o suficiente pra levar, trazer esse nome, né? Até porque eles querem concorrer com a HBO. Biomax, Netflix. É esse ponto aí. Sim, vai sair na frente, né? Porque, pessoal, a Globo, muito esperta, que a HBO Max queria, né, comprar esse... Comprar não, ser a pioneira, assim, pioneira já não seria, né? Porque teve Verdades Secretas 2. Mas, assim, esse ano, acho que ela queria Dona Beija ser a primeira novela original de streaming do ano. E eu acho que a Olho por Olho vai vir na frente. E, ó, falando em Olho por Olho, se tu achou curioso deles não citarem o nome provisório Olho por Olho, será que vai ser o nome Olho por Olho? É um nome provisório. Exatamente. Não é necessário, nada confirmado. Até curto, porque eu acho esse nome muito parecido com aquela novela do ano de 90, do... Olho por Olho. Olho por Olho. É, é um nome... Olho, como é? Olho por Olho. É um nome muito parecido. Olho no Olho. Olho no Olho. É algo assim. É muito parecido. Então, eu acho melhor mesmo trocar. Até porque eu acho um nome, assim, sabe? Genérico, né? Genérico. Genérico demais. Acho que é uma boa eles partirem pra uma ideia nova. e eu não vejo nada negativo, assim. Até porque, vamos ser sinceros, a chance de depois eles passarem essa novela também na TV aberta, em um outro horário, em uma reprise, é muito grande, porque normalmente eles fazem isso com o material do Globoplay. eventualmente, depois passa, seja na hora das 11, seja numa reprise. Na verdade, se é a casa das 2, com certeza vai passar também, né? Depois. Então, sabe? Não vejo nada negativo. E pra gente, que é produtor de conteúdo sobre novela, vai ser ótimo. Eu vou, porque vai ser mais uma novela pra descobrir. Mais um povo indo lá pra conversar com a gente. Mais trabalho, sim, mas mais uma opção de novela, porque se a gente não estiver gostando de travessia, a gente assiste olho por olho, ou as outras novelas. E o legal é que vai continuar sendo uma obra aberta, né? Eu achei legal isso. Ah, a minha dúvida é... É olho no olho do Antônio Calmon. É olho no olho mesmo. Dá pra confirmar aqui, gente. Fala, Vã. E uma dúvida é como esses capítulos vão ser lançados, né? Verdades Secretas, eles lançavam, se eu não me engano, 10 por semana, não era? 11 por semana. É 10 ou 11 por semana. Eu preferiria que lançassem, eu não sei se isso é possível, mas como se fosse novela mesmo, tipo, de segunda a sábado. Da área. Um capítulo. Um capítulo segunda, um capítulo sábado, terça. Eu preferiria que fosse assim, até pra ficar com mais cara de novela mesmo. Mas, não sei como é que eles vão fazer isso, também ainda não divulgaram como vai ser isso. E tem gente falando aqui, também, que... Cadê? Será que a Netflix vai passar na frente? Tinha alguém que falou isso. Porque, né? Querendo ou não, é no final do ano, né? Então, tem muita coisa pra rolar ainda. Será que a Netflix vai... Meu Deus, vão apressar as coisas aqui. Vão apressar. Tem que fazer uma novelinha teen, né, amiga? Botar, criar aí uma novelinha teen. Criando uma de 40 capítulos. Mas, gente, pioneira mesmo, a Globo já foi, porque vai lá em Secretas 2? Já passou, gente. Não tem essa. Não tem essa desculpa. Apesar de eu achar a verdade em Secretas 2, eu acho que é a segunda temporada que foi muito pensada esteticamente pra ser mais série. É, acertaram. Mas aí é uma análise que a gente tem que fazer, porque será que essas novas novelas que agora estão nos streamings, elas vão ser mais híbridas? Parecer mais série? Pode ser um novo formato, né? Pode ser que, porque novela de streaming é mais assim. Não sei. Aí vai ser legal nascer esse novo formato aqui no Brasil, né? Tipo, novela em streaming. E olha, pelas notícias que estão saindo, tem pelo menos mais cinco obras, se não me engano, sendo trabalhadas nesse momento, assim. Trabalhando o conceito, o argumento, pré-produção. Então, não vai ser só isso aí, não, gente. Isso aí é só com filmada mais próxima. É, e é um bom nome pra começar, né? João é Mano Carneiro e tá com o elenco aí de peso e mudou um monte de elenco, um monte de nome do elenco, né? Que a gente até falou no último Café com Melô. Entendi, no Café com Melô. Mas tá assim, bem promissor, eu acho lá dentro. Não, só por exemplo, Regina Café agora como vilã. Eu até hoje estou assim, sabe? Regina Café de vilã. O que pensar sobre isso? Eu não sei, eu nunca imaginei o cenário. Eu acho que vai ser... eu quero algo é surpreendente no mínimo, sabe? O Bresas falou que vão ser blocos semanais. Estilo Verdade Secreta 2, então, é isso, né? É. Eu preferiria se fosse um por dia. Sim, mas tudo bem, tudo bem. É ótimo. Eles devem estar querendo experimentar alguma coisa diferente, porque foi assim um pouco mais como Verdade Secreta 2. É aquela coisa, né? Sempre o povo vai querer fazer uma... Tá no início, né? Eles têm que mesmo tentar até ver que maneira se encaixa melhor. O PH falou, acho que a dona beija já não está tão certa assim. O silêncio domina. Gente, eu nem acho que é tão silencioso assim, não. Não, acho que não. Mês passado saiu um monte de notícias sobre a dona beija. Vai confirmação de elenco, gente nova entrando. Assim, eu acho que só não vai ser esse ano, sabe? Eu acho que eu apostaria ali no segundo ou primeiro trimestre do ano que vem, sabe? Eu acho que está só no começo mesmo. Até porque eles não contrataram lá o Silvio de Abreu e a Camila Pitanga à toa, né? Eles estão querendo mesmo botar mais teledramaturgia. E falando em Camila Pitanga, e falando em novelas de streaming, o que que foi? Eu sei que isso a gente poderia deixar para o Café Copelou, mas a gente está vivo aqui, pode falar. Aquela sinopse que saiu daquela suposta novela da HBO Max, Segundas e Extensões, você viu, amigo? Eu vi por alto, eu não acompanhei. A gente podia ver junto essa sinopse, né? Vamos procurar aqui, vamos. Porque já é uma, já é a concorrência, né, Mouris? Já é, mas... Vixe a zona, mas eu acho que para começar, tem que faroçar, meu amor. Alguma coisa meio vingança que eu vi, historinha bem, assim, bem para chegar um apelo popular. Se não me engano, ainda tem elenco fixo, né? Ah, parece que a Camila já está, Camila Pitanga, parece que está na segunda edição. Antagonista, talvez? Antagonista? Acho que ela vai ser vilã. Antagonista? Já gostei. Já gostei. Eu achei que no Twitter, mas eu queria achar, eu achei os prints no Twitter, mas eu queria achar do site mesmo, deixa eu ver o celular. Gente, mas eu achei curioso. Ah, eu vou usar o print do Twitter aqui, eu vou abrir para vocês aí. Compartilhar. Gente, qualquer coisa fica como boatos, Nada confirmado. Por que está tão distante? Aqui só vê as lendas. Lê aí, amiga. Vou compartilhar a tela aqui. Pera aí. Beleza. Cadê? Cadê? Vocês estão vendo aí? Estou vendo aqui, amiga. Ó. Abriu aqui. Cara, eu acho que é bem certeza isso aí, porque já tem até direção Joana Jabassi. Segundo as intenções, conta com direção de Joana Jabassi e até o momento apenas Camila, Pitanga, né? Está confirmada no elenco. A trama contará a história de Sofia, que quando criança viu sua mãe ser presa injustamente por causa da tia Lola, que é a Camila Pitanga, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica mal sucedida. Cara, eu sou sempre gosto de garras. Picos de 30 e pico quando aparecer a cirurgia mal feita. Ai, metamorfose, da Record. E quando ela vai comprar uma máscara para botar, que ela vai usar uma máscara só de metade do rosto. Uma máscara que é igual à irmã perdida dela. Mexe, eu estou inventando isso aqui. Sofia e sua nova família se unem na dor e na indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Lola e Benjamin, um playboy cirurgião clássico, herdeira de império e da beleza. Lola e Benjamin se casam em uma união de forças e interesses. Anos depois, já adulta, Sofia traça seu plano de vingança. Olha aí, Conde de Monte Cristo, galera. Com a ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. em sua obsessão, Sofia reencontra o amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto. A trama será disponibilizada globalmente pela plataforma. O povo está reclamando aqui falando que faz fanfic, mas é, gente, é o de sempre. Gente, eu achei bem novela, não achei impossível não. Não tem novela. Você pode falar que é clichê, mas que é fanfic é porque o clichê... Cara, eu não sei se não fanfic é assim, porque se eu não me engano, eu vi a Camila falando em algum programa de televisão sobre essa personagem que é vilã. Vou até pesquisar aqui. Ela já comentando, ela está empolgada. Sim. todo o fato de ser ela como vilã já me deixou mais animada. Já me empolga. Agora, quem vai fazer a sua? Isso mesmo. Vou compartilhar também para nós. Olha, o José Vanderson mandou uma mensagem. Reta final, Lorena, deu o flow 2. A novela é boa. você já está assistindo, amigo. Lembrando a nossa maratona. Eu queria assistir até, mas eu tenho medo. Ai, eu morro de medo, amiga. Tenho muita cara de bombinha. Eu medo de me decepcionar, sabe? Mas ele está gostando. Mas não tenho. José Saudades, inclusive, lá do grupinho. Enfim, cadê onde é que eu botei ela falando? Tem a Camila Pitanga aqui, cadê? Cadê, amor? Ai, peraí, tem que compartilhar a tela. O Érica que falamos que foi no Faustão. Foi no Faustão. Isso mesmo. Falou a língua da band. No Faustão, na band de ontem, Camila falou sobre sua personagem segundo as intenções. Telesérie. Ai, como eu dei esse nome. Telesérie. Já caiu no meu conselho. eles... Ai, gente, por favor. Olha, ela falou, é uma série... Oxi, ela ainda falou que é série. Aff. É uma série que sou protagonista, sou uma megera, gente. É pra vocês amarem e me odiar. Ela é classista, tá toda errada, gente. Olha, eu sou... Ai, será que a HBO tá fazendo as pessoas, tipo, olha, fala que é sério, pras pessoas se empolgarem, tipo, com aquele pensamento bem antiquado de que o povo só vê sério. Streaming, né? Querendo ou não, a galera que consome muito streaming é a galera que consome muita série, né? Talvez seja isso, mas... Eu sou daquelas que tem que abraçar novela. Brasil. Na bolha noveleira, a gente vai chamar de novela e eles que lutam. E a gente vai chamar de novela, não vai ter nenhum momento que a gente vai escrever telessérie, já, logo aviso. Eu nem vou botar hashtag telessérie nos vídeos que a gente fizer. Não vou botar tag telessérie, eu vou botar. Não vem aí. Ai, séries. O Renan aqui falando que a Sofia vai ser escolhida no concurso do Faustão. Será? Já avisou? A nova protagonista da HBO. É linda. É linda. Meu Deus, isso é real. Eu acho que essas pessoas estão falando. Não, gente, não. Eu não vi notícia disso, não. Eu não vi notícia disso, gente. Vai ficar de fique, hein, gente. Vai ficar de fique. Vamos esperar notícias. Mas seria engraçado. Mas seria bem vintage isso, né? Parece que anos 90, TV anos 90, TV anos 90, TV anos 90, TV anos 90. Sim, escolhendo malhação. Faustão escolhendo a Loura do Tian. Sim. No programa dele. Meu Deus, é sério. Estou brincando, mas é sério. Enfim. Uma atriz novata. Assim, se for uma atriz novata. Espero que uma atriz, e não uma influência de 10 mil seguidores. Espero que seja uma atriz. Ou uma atriz que dizem que é novata, mas já fez novela e filme. Um monte de novela e filme. Como uma aí. Que bota... Estou brincando. Nada contra a atriz aí. A minha cuidada polêmica. Polêmica. mas é que eu realmente esperava que fosse um nome 100% novo. ou uma personagem não branca, né, galera? É. Mas enfim, fica por fé com o Melô. É porque o triângulo amoroso da novela... Nem ninguém... Um, gente! Globo procura... Globo procura novos nomes. Os novos nomes. Renato Góes, Ramon Estrela, e a Trinz. Todos. Enfim, galera. É... Não tem que ir. Não tem um não branco. Ai, gente, sério, sério. Gente, eu morro com esse nome ovo frito que falam que vai ser o nome da novela do Valsic Arrasco. Eu queria que fosse real. Eu queria que fosse só uma brincadeira. Imagina, novela. Ovo frito. Eu diria que é das sete. Pois é. Pois é. Mas dizem que a gente falou tanto, né, que ele ia furar fila. Acontece que ele não vai necessariamente furar fila, mas ele vem antes do esperado, né? Porque ele deve vir depois de travessia. Ano que vem, ou seja. Aí, amiga, eu estava pensando, ainda voltando para o assunto das novelas no Globoplay e na TV aberta, é pensar quais os autores que vão aceitar fazer as novelas no Globoplay. Sabe? Eu tenho certeza, por exemplo, que algumas, talvez, uma sinopse guardada do Giba pode aparecer. Será que não seria legal? Ou até do Alcide Nogueira, que está há maior tempão sem lançar nada. Eu acho que eles vão pegar muito esses classicões, talvez. Eu acho que, não sei, eu sinto que eles vão querer botar pessoas que estão sumidinhas da TV aberta, estrear alguns, né? Botar algumas pessoas para estrear. Novela Globoplay é muito legal por isso, né? Porque eles podem experimentar bastante. Botar o Tô Novo para lançar coisa lá, novela lá, ou sinopses que não foram para frente. Da própria Lícia Manso, aquele jogo da memória, eu tenho muita curiosidade de ver essa novela. Se bem que eu não sei se a Globo vai estar muito aberta ali, se a mão, depois de O Lugar ao Sol. Mas está aí, a própria Lugar ao Sol, eu acho que, se fosse para o Globoplay, se fosse pensada para a Globoplay, talvez seria mais interessante. Outros problemas poderiam ter acontecido, né? Eu acho que, talvez, a Lícia, se for voltar, ela voltará para dentro do Globoplay. Acho que eles vão botar algo mais, assim, até para ter mais liberdade. Pô, a mulher sofreu nessa novela, ela sofreu. É, sofreu corte, corrida da edição. Pandemia. Pandemia. Aí, eu também sinto que a própria novela, acho que, não era, talvez, algo que ela quisesse fazer, assim. Também. Acho que ela queria ficar no horário dela. Não sei, gente. Eu tenho uma impressão, hoje, no começo, estava muito animado, só que todas as tramas para mim desundaram, e cada vez mais eu penso, será que essa novela era para ter saído dessa forma? eu fico me questionando. Eu também me questiono também, amigo, exatamente assim. Mas eu acho que tem muitos nomes, a própria, por exemplo, Maria Adelaide de Amaral, que também sofreu algo parecido, ela podia voltar no Globoplay, né? Poderia. que é coitada, esquecida no churrasco. Sim, essa daqui, Maria Nascimento, que está escrevendo essa sinopse, que até hoje, cadê essa novela, gente? Mas essa está confirmada. Dizem que está confirmada. Mas será que vai para o Globoplay agora? O grande golpe. Esse nome criativíssimo. Esse nome de filme de 2006. Saudade da Maria Nascimento. Boato, que estava na fila da novela. Está na fila, mas aí, meu bem, vai ter que esperar, pelo visto. Vou falar aqui de Paraíso Perdido. Paraíso Perdido de qual mesmo, autor, gente? Jorge Moura? Mas não era uma série? É, não estou lembrando como novela, não. Não era uma série que até a Cláudia Raia ia fazer. Eu lembro de um negócio denso. Sim. E também tem outro, tipo, Mário Teixeira, que eu acho que estava fazendo alguma coisa também. Nossa, tem muito autor aí que pode... O tal do Fuzoe, do Gustavo Reis, né? Boato que estava na fila das sete, mas também a gente nunca sabe se vai enxergar ou não. É, agora com essa nova possibilidade, eu realmente estou bem... Não sei o destino das novelas. As únicas que a gente sabe mesmo é as que a Globo já anunciou e as que o Elenco já está gravando. Tipo, Cade Coragem, que a gente já viu foto da galera gravando e tal. Agora, todas essas que ainda vêm depois, eu acho sempre muito incerto ainda. Eu acho que só ajudou também a adiantar a área do Valsir, né? Vou botar Valsir logo depois de gole. Sim, acho que foi uma furada de fila discreta, sabe? Foi uma furada de fila. Foi uma homenagem para o Jack, mas só queriam ela correr com ovo frito. Só queriam só uma pessoa com ovo frito. Ai, meu Deus. Ah, falando só, vamos falar um pouquinho sobre Travessia e sobre Olho por Olho, né? Olho por Olho, aqui achando que é novela. Travessia, nós já sabemos que tem cenas gravadas em Portugal. Tem alguns nomes cotados, né? Que não é nada confirmado, como a Vitória Estrada, a Flávia Alessandra, a Senna Tano, Giovanna Donnelli, que essa está confirmada mesmo, aparentemente, a Donelô, de Salve Jorge, vai voltar com essa personagem mesmo, que acho que já comentou aqui no Café Comelô, né? Sobre essa notícia. E não sei o que esperar disso. Eu, normalmente, não gosto muito de personagens que voltam, né? Amiga, não, assim, claro que algumas pessoas têm um apego emocional, mas, normalmente, eu sinto que, será que a gente precisa ver mais desse personagem? É, eu também fico, assim. Mas, assim, né? Vamos ver, né? Muitas pessoas amam a Donelô, a Delegada Elô, então, talvez seja legal. Também pode ter a Juliana Paiva, né? Que é uma coisa que também as pessoas estão muito animadas. Eu espero que, eu queria muito que isso não fosse um papel de mocinha. ai, Juliana Paiva, bota uma vilã aí, bota para rivalizar a vitória escada. Ela tá precisando, gente. E ela é muito talentosa, né? Ela precisa, eu também acho que ela precisaria de um papel diferentão. Mas, assim, os nomes que saíram até agora, também, até os atores são brancos, né? Só os de batida. Só os mesmos, né? Acho que até Rafael Cardoso. Ah, tá saindo também. É, também tá tudo muito ainda no nebuloso, no cotado, assim, acho que o único que eu acho que é certeza é a Jovan Antonelli. É. O resto, eu acho que estão muito ainda, até porque, gente, vocês já perceberam que toda hora esses elencos mudam, de olho por olho, mudou tudo, praticamente. Além da ilusão, gente, mudou quase tudo, por causa da pandemia. Então, teve um momento que eles trocaram, assim, geral. Só não trocaram Larissa e Rafael Víti, o resto trocou tudo, então, eu acho que elenco, a gente só pode bater o martelo quando a galera começa a gravar. Mas tem um que, pra mim, eu acho que tá tão quente, por exemplo, eu acho difícil não fazer Vitória Estrada. É, Vitória Estrada saiu, mas saiu mais notícias mesmo. O povo tava muito, assim, carimbando ela, protagonista das novas. Até porque ela não tá ainda com nenhum projeto à vista, então, com certeza, ela deve estar com algum. Tá reservada, né? Tá reservada. É. Com certeza. Então, eu não acho difícil, não. E lembrando que Travessi, ela tem uma... Aparentemente, eles querem fazer uma novela bem policial, envolvendo tecnologia, serial killers, e uma trama de vício de celular também. Tem aquelas tramas dela com uma crise. Eu não tenho isso também. Você acha que eles... Não vai ter? Não sei. Não, acho que também sim, Porque quando os noticiários não tem pão, que eu nem sei se ainda... Mas tem que falar, né? Porque eu lembro dessas notícias muito que a gente leu, a gente ficou, meu Deus, que confuso. Ah, eu adorei. Mas é a cara da Glória Pérez. Viu no celular. Viu no celular. É que nem a trama da baleia. A trama da baleia que teve no... No Querer. Tem que ter uma trama assim. Ah, essa trama é verdade. Selvagem da ópera. Foi esquecida no churrasco. Esquecida, amiga. Primeiro era pra ser série, depois virou novela das seis, não foi? E aí agora eu não sei por onde anda. Porque na Bala das Seis, a gente só sabe que depois de Além da Ilusão vem Mar do Sertão. Mas... Selvagem da ópera... Daí... Aí não sabe. Ó, o José Vanderson falou que ele terminou lado a lado. Amei o fim da constância. Não fala nada que ele está... Ih, tem spoiler. Ih, silêncio. A gente vai lançar vídeo agora semana que vem. Daqui a pouco. Sim, provavelmente. Semana que vem. Da textura. Aí a gente avisa, gente, na TEDs. Aí o Cassio também falou, ó. Eu amei a Jessica Ellen. Obrigado, Cassio. Obrigado, Cassio. A Jessica Ellen indo pra Mar do Sertão. Verdade. Ó. E tem um babado nisso, né, gente? Babado. Eu já ia falar isso do babado. Falei a mim. Babado. Conta, 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 conta. Pode contar. Não, o babado é que... É... O diretor mudou, né? Porque ia ser o Vinícius Coimbra. Era isso que eu ia falar? Gino de Tempo de Imperador. Que é aquele cara... Péssimo. Pra mim, devia ser demitido. Espero que tenha sido demitido depois do que a gente sobe. mínimo, né, ele ser demitido. E o elenco disse que tava todo só cheio de ator branco e branco e branco. E aí... E aí, magicamente, mudou. Mudou, né? Ia ser a Luísa Raiz, a personagem da... Ia ser a Jessica Ellen. Ia ser a Jessica Ellen. Por que será, né? Mudou o diretor. Acho que o Alan... Inclusive, o Alan Fitterman, que estou muito cadelindo esse homem por causa de quanto me ajuda melhor. Direção de milhões. E direção boa. Sim. Ah, eu amei, eu amei, eu amei. Ai, pra mim, a maioral. Eu tô com muita saudade dela. Ela não erra nunca. Sério, eu gosto muito dela. Tô feliz por ela. Eu amei essa troca. Assim, porque um dos maiores... A dádiva que nós recebemos de Quanto Mais Vida Melhor foi descobrir a direção maravilhosa de Alan Fitterman. Assim, perceber, né? Porque tá aí há muito tempo já. Mas, poxa, ele arrasou muito em Quanto Mais Vida Melhor. e eu imagino que em Mato Sertão ele vai arrasar também, gente. Sério, sério, sério. Ai, ai, ai. Mas eu... Eu tô rindo isso aqui. Travesirra vai bater picos de 38 quando a delegada Elône desativar a robô interpretada pela estrada. Socorro. Ai, então, olha que eu tenho essa viagem. Para que tenha essa viagem. Ai, eu quero muito umas farofas assim, cara. Saudade. Muita novela das nove séries. Ai, mas você pode falar uma coisa que eu tô com saudade? Um bom casal. Ai, eu queria um bom casal. Ai, eu também. Ai, falando em casal, eu acho que além da ilusão vai ter casais que eu vou shipar. Gente, eu tô com tanta saudade de casais bons e eu acho que além da ilusão vai ter alguns casais que eu vou gostar. Tipo, eu tô gostando É, tá ainda. Dada do potencial do casal da Liberto Leão e da Paloma Duarte. Do potencial Malugali e Marcelo Novaes. E do potencial que eu ainda não vi em cena mas eu acho que eu vou shipar que é o Padre e a Olívia. Óbvio que o do Padre você gostou. Ai, eu amei. Você adora a trama do Padre. Lembra a Mulheres Apaixonadas. Adora a Mulheres do Padre. Fleabag, Mulheres Apaixonadas. Enfim, eu espero que tenha algum casal que a gente faz muito tempo que eu não ship um casal de novela, gente. Que absurdo. Eu acho que isso é um absurdo porque eu sou muito gosto muito de tão ser pra casal. É porque existe gostar e shipar, né? Gostar o casal é legal. Não, é exato. Ficar ali emocionalmente envolvido. Meu Deus, o que vai acontecer? Ler o resumo. Não tá acontecendo. E eu queria muito, assim, que essas novelas da Nova Travessia, etc. Normalmente não acontece muito comigo em novela da Glória Pérez. Normalmente eu não tenho casal. Eu nunca me apaixonei por algum casal da Glória Pérez. Mas se tivesse, seria tão bom, sabe? Sim. E casal protagonista bom é tão difícil, né? Eu queria que tivesse um casal protagonista que eu gostasse. Faz muito tempo que isso não acontece. Muito tempo. Hum, muito tempo. Ai, ai. Mas a gente tem que saber, por exemplo, quem é que vai ser o par da Vitória Estrada, né? Pra saber quem é que vai... Quem é que vem aí. Rafael Cardoso? Ai, não. O surdo das pessoas. Bruno Ferrari já passou assim. Metem de novo. Terceira vez, caralho. A fanbase pira. A fanbase pira. Não duvido. É a Carolzinha falando aqui. Eu também sinto muita falta de muitos casais. E além da ilusão, acho que tem que fazer pegar ótimos casais. Porque, além da ilusão, assim, o casal protagonista, gente, não gostei não. Não tá legal não. É. Mas isso vale pro vídeo de primeiro mês, inclusive. Semana que vem, né? Acho que já deu mês. A gente já pode gravar semana que vem. A gente já pode gravar. Vem aí, gente. Ah, o PH tá reando. Aqui que fake news também vai ser um tema de travessia. Mas faz sentido, né? Até porque fala de tecnologia, robótica. Vai ter um monte de coisa pra falar sobre tecnologia no geral. Fake news entra. Ó, Tiago. Tão apostando no Tiago Fragoso pra vingar a Salskin. Tem gente que surta aí, hein, André? Tem gente que morre. Ai, meu Deus. Cadê o... Cadê o Arthur? Cadê a Lira? Cadê a Lira? Cadê a Lira? Cristão, Venda, Tô. Ai, o Fique de Oito tá falando sobre a favorita e viram que estão meio que cotando pro Vale a Praia. Vem picotam nessa novela. Vem picotam. Eu não acredito. Vem picotam. Vem picotam. Vai estar entre ela e qual é a outra? Vale tudo. Isso, vale tudo. E Amor à Vida. Ou seja, quem vai ganhar? Amor à Vida. Amor à Vida, óbvio. E o povo ainda sonha. Não, óbvio. Então, assim, bota o nome com o novela de você que arrasse e sabe que é ele. Eu não sei nem o que ainda. Ai, gente, eu queria tanto... Eu adoro... Eu queria tanto surto de Vale Tudo. Imagina do nada uma surto de Vale Tudo. Cara, imagina todo mundo, assim, no Twitter comentando os acontecimentos de Vale Tudo de tarde, assim. Ai, gente, eu ia amar. Eu ia amar. Eu ia ser... A gente ia render assunto aqui. Ia fazer vídeo. Ia morrer nascer a maratona. Não era maratona. Não era maratona. Eu ia viver. Ai, sério, eu ia amar. Total. É bem isso, né, amigo? O título Travessia não me passa nenhum desses temas. O nome Travessia me passa uma coisa meio clássica. Não sei. Amiga, eu lembro que eu também ficava, tipo, porque salve Jorge. Eu lembro que eu ficava um pouco, assim, sabe? É. Eu não sei, eu acho que nem sempre o nome da novela. Precisa ser... Precisa ser, sabe? Precisa ser, é só porque realmente... Eu falo dos temas e temas principais, assim, olhar para o tema principal e você ver o nome da novela, sabe? Ah, e casal gay, isso é verdade, gente. Ah, mas a gente tem um bom casal gay, casal lésbico, na verdade, no... Verdade. No Lugar o Sol. Eu admito que eu não assisti no Lugar o Sol, mas... Mas caímos no Lalo, porque eu lembro que a gente tinha muito medo de ser problemático, mas, gente, com o Breno a gente descobriu que não tem nada a ver, sabe? O Breno já estava galhando a outra há muito tempo. Já estava galhando doores. É, não tem nada disso. O casal problema... Tá aí, às vezes, a notícia de novela faz a gente criar o preconceito, porque a gente ficou lá e... Casal problemático, não vai dar renda. Nada a ver. Nada a ver. A novela casal problemático. Isso que é um dos melhores, pelo que eu vejo, assim, de vídeos e de trechos, aí, parece ser um dos mais saudáveis. E beijo de verdade, né? O beijo da Gabriela e da Ilana não foi aquele beijo. Um selinho, aquela coisa de... De amor à vida. É, não foi só isso, não. Foi um beijão de cinema, gostei. Uhum. Ah, esse aqui eu soube, né? Da série Os Outros, que vai ter também o elenco de beijo de Adrian de Tavis, não sei o quê, não sei o quê, da Google Play, na galera mesmo. Sim. Eu não lembro, eu não sei quem é a Luísa Lima, não estou lembrada. Mas, eu sei que essa série é Rita. Lembrou, né? Que estão falando que vai ser, a Travesia também pode se passar em Maranhão, miga. A gente esqueceu deixa eu comentar agora. Cara, será que vai ser gravação? Ai, pode ser, né? Só que, será que vai ser, porque falou Maranhão, não falou São Luís. Não, é Maranhão, né? Pode ser o interior do Rio, pode ser Barreirinhas, Alcântara, pode ser... Vai ser lençóis maranhenses de novo, quer ver? Não, claro, bota Maranhão, tem que botar os lençóis. Tem que ter a cartada lençóis maranhenses, um deserto. Aposta quanto? assim, lá. Sim, aí vai descobrir que vai ter o Albiere voltando lá no deserto, aí vão gravar nos lençóis de novo, sabe? Sim, vão achar o Léo, o Clone voltando. falando lá. Ai, meu Deus. Ah, Luísa Lima é a diretora. Ai, arrasa, essa série é babada, então. Glorapiris não vai estar em travessia, gente, ela parece que ela vai entrar na novela e sete. Fuzue, dizem, né? Eu tenho Fuzue. E a chamada de Pantanal, a gente comentou, né, no nosso último Café com o meu amor, mas já saiu até mais chamadas e, sério, cada uma mais linda que a outra. Estou realmente empolgada. Mas sabe o que é, amiga? É porque a gente não tem tanta expectativa como eu acho que os fãs antigos de Pantanal tem, sabe? Aí talvez a gente esteja vendo com um óleo de público novo mesmo. Aí eu tô gostando, eu não tô... Sei lá, eu gostei agora. Eu tava com... Não sentindo nada, mas essa última chamadão... É muito legal, né, quando a gente não... A gente não tem muita expectativa, assim. Às vezes é até melhor, porque o que vier já surpreende a gente. É, a gente fala, olha, essa menina aí, tá indo bem. Olha a Juliana Paz. Além da ilusão, eu lembro que eu tava zero empolgada, assim, eu tava tipo, ai, legal. Aí eu comecei, eu tava tipo... Eu tinha um hypezinho. É, não, é verdade. Acho que na... Quando começou a ficar mais perto da novela, eu comecei a ter um hypezinho. Mas eu lembro que na parte de escalação e das coisas assim, eu tava tipo, só legal e tal. E aí agora, tipo, eu adoro, eu acho muito, muito boa. É bom, quando as novelas... Eu gosto de Além da Milão. eu gosto muito. Os fãs antigos serão tombados. Eita, socorro. Será? E o substituto de Cravia Rosa? Estão com o Bocotando. Cheias de Charme, Orgulho e Paixão. Amo. Ai, seria tudo Orgulho e Paixão. E Cabocla. Dessas aqui... Nossa, que diferentes novelas, assim, né? Eu acho que vai ser Cabocla, sabe? Porque Cheias de Charme... Se não me engano, teve uma reprisa mais recente. Não é recente. 2012, se não me engano, Cabocla, eu acho que não, né? Cabocla faz mais tempo. Cabocla teve reprise na... Não, do Viva, né? Mas Viva é Viva, né? Na Globo. Na Globo, não sei quando teve. Ah, eu... Essas aí, eu acho que seria Cabocla. Até porque... Ah, gente... Não, vai. Eu vou te cortar. Não, vai ficar me... Não, vai ficar me... Pode cortar. Esse babado aqui da Juliana Paes que saiu, né? Da Globo. É isso, né, gente? Acho que novos tempos, né? Sim. Novos tempos. A galera tudo querendo ficar por contrato, por obra. Pelo texto dela. Me pareceu que foi uma escolha dela. Não foi tipo a Globo. A gente pode imaginar a Ju Pai longe da Globo. Eu espero que... Eu só não queria que saísse das novelas, né? Porque outro dia, por exemplo, eu estava triste porque fazia tempo que eu não vi uma novelinha com a Marga Aristiano, que eu estava vendo do lado a lado. Aí eu falo, nossa, como eu gosto das mocinhas dela. E a bichinha está há anos aí no Segunda Chamada. Obviamente, um trabalho digno e maravilhoso. Sob opressão. Isso, opressão. Doida. Tá, isso, opressão. Obviamente, um trabalho digno e maravilhoso. Mas... Queria novelinha, sabe? Queria... Ela no folhetinho de novo. Também. Cadê, né? Dizem que ela está sendo liberada agora. Já que eu não vejo ela entrando em novela tão cedo. Talvez agora novela em streaming, talvez ela se empolgue mais. Mas... Menos capítulos devem animar, né? Menos capítulos, menos... Acho que também menos expressão, menos... Exposição. Talvez ela goste mais, assim. Ah, e uma coisa importante que eu acho que comentou, lembra que essas novelas no streaming, elas vão ser obra aberta, tá, gente? Não vai ser tudo gravado, não. Inclusive, os anos de obra fechada que tivemos agora acabaram, tá? Acho que acabaram. Acabou. Não deu certo. A segunda tentativa não veio aí, jogaram de lado, novela obra aberta e é isso aí. É isso aí, é isso aí, galera. Nos tempos de Imperador não deu certo. Acho que além do fato de ser... Quanto mais é melhor, acho que também teve problemas que com certeza se não fosse a obra fechada poderiam ter resolvido. Um lugar ao sol, não precisa nem dizer, né? Então, acho que não... Sério, eu acho que... O que foi? Se Deus quiser, a gente faz decidir pra ser a vilão. Aí, seria tudo. Aí, eu fico pensando se a Alicia renova mesmo com a Globo, gente. Porque a gente viu o que aconteceu com a Maria Delayde, né? Eu acho que se ela voltar, ela volta pra Globoplay ou de volta no horário dela seis horas. O que eu não acharia ruim? Eu ia achar ótimo, porque pra mim é o cantinho dela. Eu não sei, eu acho que eu gosto muito das novelas das seis dela. Então, não sei se é porque ela gosta mesmo de escrever pra esse horário. Inclusive, na entrevista dela, ela até disse que ela escreve e ela não fica pensando no horário. Ela escreve. Mas eu analisando aqui o que eu já assisti dela, eu gostei mais do horário das seis. Então, enfim. Manuela Dias seria perfeita pro streaming também. Acho que ela tem muita cara de streaming. Vai voltar agora com Justiça 2. O que esperar, né? De Justiça 2. Não sei o que esperar. Até agora. O que eu sei de Justiça 2 é que vai ter a Maria. Ela negou, amiga, acredito? Ela negou? A Maria fez um story falando, gente, eu não me convidava pra Justiça, não. É fake news. Não sei quem é que inventou essa fake news, cara. Eu fiquei criticada. É feliz. Passada. Tenho. Espero que a Manuela Dias tenha ficado inspirada nessa fake news e realmente chame ela. Eu tô passada por caindo na fake news. Meu Deus. Então, a única coisa que eu sei é que pode ter a Leilinha Pé-na-cova. A única coisa que eu sei. E que vai ser Boiânia, não é? É. É onde a Leilinha Pé-na-cova foi no final da novela. Eu acho que é mais da Leilinha Pé-na-cova. A Kellen vai voltar a personagem da Leandra Leal, né? Eu não sabia que ela tinha confirmado no Twitter. Ah, ela tem o PH da primeira temporada. É, da primeira temporada. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Ai, fiquei triste. Eu tava feliz pela Maria. Eu também queria, amigo. Eu também peguei um susto quando ela falou que não aconteceu isso, não. Esse convite. Eu fiquei até chocada porque super combina com Justiça. Não sei porquê. Acho que combina com a Áurea, a Manuela Dias. Até porque ela já tinha feito, né? A Boi de Mãe. Leilinha Pé-na-cova, Bruna. Leilinha de Amor de Mãe. Saudade. Esse aflito é muito bom. Um dos maiores legados de Amor de Mãe. Eterno. Um dos melhores desenvolvimentos de Amor de Mãe. Não errou em um minuto. Sim. A Constituição de Leil e Penha. Ai. Ai, eu li aqui. Os últimos acontecimentos close errados de um lugar só estão dando o que falar, né, gente? Ai, meu Deus. O que é? Spoiler, né? Pra quem não quer... Spoiler, spoiler. Spoiler rapidinho. Stephanie vai morrer. Morta no Matag... Matag... Pantanal. Morta no Matag... Pantanal. 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 Já é a próxima novela fazendo uma referência. apresentada pelo Rony na brada dela. Gente... Assim, eu... O que eu penso sobre isso? Se a gente tivesse um desenvolvimento que as pessoas gostassem mais da Stephanie e essa morte deixasse o espectador pelo menos, assim, emocionado com isso. Mas nem é só corrido, sabe? Parece... E agora com ela sendo vilanizada com essa coisa da chantagem com o Christian. só parece mesmo que ela foi matar por um obstáculo do caminho do Christian, sabe? É, fica parecendo assim. Porque muita gente fala ah, é coerente. De fato, de tudo que a gente assistiu da novela, parece mesmo que em algum momento esse relacionamento ia matar ela. Só que eu não acho que teve desenvolvimento certo pra personagem pra ter essa cena tão pesada. Me parece muito, sabe, choque-valiu quando faz alguma coisa só pra chocar o espectador. E ainda tem isso, ela ser vilanizada vilanizada nessa fase final. Parece que ela tá morrendo mesmo só pra aliviar a trama do Renato. Não sei, não me desceu bem. Não ia descer bem de qualquer forma, né? Porque é uma coisa muito pesada. Mas nessa circunstância, nesse contexto, não acho que foi legal. Mas enfim. Eu fiquei muito triste. Porque, assim, não é nem só essa notícia. é um bando de tristeza. É o combo de tramas dando errado em O Lugar ao Sol, sabe? Tipo, mais uma tristeza das milhões de tristezas que nós temos em O Lugar ao Sol. Vai ter gente morrendo de Covid. A Elenice. A Elenice. Eu fico mal, porque antes era uma personagem que era o alívio cômico, mas aí botaram a trama do racismo. Gente, pra quê? Vai ter isso aqui também. O Felipe vai ter câncer. Gente, ai. Meu Deus. Enfim. Tá errado. Pra mim, a coisa mais aleatória, querendo ou não, porque assim, a da Stephanie podia ser até mais sentido, né? Querendo ou não falar sobre que alguns casos, realmente, feminicídio no Brasil é muito alto. É um final incrível. Agora, o Felipe, o Felipe pega a câncer do nada. Sério. Por quê? Eu fico sem palavras. Ai, meu Deus. É pra o quê? É pra prender a Rebeca nele? Pra ter um momento de pena? Eu vou pedir também qual vai ser o impacto disso pra trama, né? É isso que eu fico. Vai ter Covid na novela? Vai, porque no fim, vai ter uma passagem de tempo. E na passagem de tempo, já vai ter existido Covid. E aí, é nessa passagem de tempo que a Elenice morre de Covid. Enfim. Ai, o Alipio também morre, tá, gente? O Alipio é ela, é o irmão dela também. Ah, o irmão dela morre. Ele morre de quê mesmo? Velhice. No Covid também, né? Covid. Os dois. Pra nada. Coitada. Até gostava do Alipio. Eu também. Olha o Alipio, bichinho. Alice escreveu o final numa bad. Acho que ela tava de saco cheio. Essa novela não tava... Ah, dane-se. Eu vou pra cima. Sim. Alice odeia... Cara, dessa novela eu odeia, porque nenhum personagem é feliz, nenhum personagem é 100% feliz, nenhum personagem... A trama da alta destruição. Todo mundo se destrói nessa novela, sério. Pai amado. Ai, meu Deus. Alguém prende a Alice, que horror. E fazem a... Tu vai assistir, amigo, essas semanas finais da novela? Deixa eu ter que fazer vídeo sobre, né? Eu acho que a gente tem um vídeo de final, né? Da gente deprimindo lá. Eu vou ter que assistir. Eu vou ter que me atualizar. Eu já adianto que eu não vou me atualizar 100%. Eu vou assistir o último mês. Não, amiga, a gente faz minhas últimas semanas mesmo só pra gente pegar o choque. A gente pega o choque. Porque vai muito sofrimento pro criador de conteúdo também, né? É, a gente também precisa de uma alegria. A gente tá bem até esses tempos. A gente tá tentando, segurando. É. Até que eu tô feliz vendo além da ilusão, quanto mais você é melhor. Tem que ter um momento de derrota mesmo, né? Ai, 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 ai. Sabe que eu não peguei o spoiler do Cris? Do... Porque eu ainda não sei o que vai acontecer com ele. O final dele, eu não peguei. Eu peguei vários sinais já. Mas eu tô... Dele, eu não peguei. Sabe? Também não. Até porque dizem que gravaram vários finais, né? Então... É, no último minuto, ai, bota... Bota essa fita aí. Bota essa fita aí. Bota ele pra ficar com a Lara agora. Não, não. Bota ele com a Bárbara. Não, bota ele sozinho. Acho que vai ser assim. Mamãe, mandou... Eu vou matar ele. Vou matar. Seria interessante, eu acho. Acho que ele merecia uma mortezinha ali pra finalizar, fechar o ciclo. Sim. Ai, ai. Mas é isso. Ai, ai, ai. Ai, é. O povo tá falando aqui, ó. Sobre... Gente, o que acham de linda protagonista de Tenta e Outra Vez? Eu acho que tem uma pessoa já cotada pra essa novela da... da... Rosane de Vartman. Não tem? Uma protagonista cotada? Parece que eu li isso mesmo. Eu lembro que é uma mulher que ela vai subindo na vida. Eu lembro que tem uma sinopse já... Foi até uma sinopse encomendada, né? Foi... Tipo, pediram pra escrever essa novela. Mas não tem data pra quando vai sair. Só sabemos que a Rosane tá escrevendo. Ai, mas eu amo a Lina em novela. Essa é tudo. Vai viajar de barco com o Miguel. O mundo. Ai, meu Deus. Saudades de Tentas e Vidas. Saudades. Boa, Alicia Manso. As novelas boas da Alicia Manso, gente. Vai viver, ó. A gente Viana está cotada. Eu tinha visto. Era ela mesma. Hum... Verdade. Eu adoro. Eu adoro. É uma boa. Principalmente uma protagonista praquisa de Viana. Seria babado. Sério. Pois é. Uma coisa de um lugar só é isso, cara. Nem esse último mês a novela parece mais atrativa. Sério. Pelo contrário. Eu sinto que esse último mês tá mais... Ela tava mais animada no começo. Tá mais animada no começo, né? A questão é que a novela conseguiu a proeza a força de barrigar com um pouco capítulo. Sabe? Porque ela barrigou... Com pouco capítulo. 107 capítulos, não é? Coisas que me incomodam. Eu sinto que o Túlio não existiu para nada. Porque ele morreu. Paraná... Amigo que foi... Gente... O Túlio não serviu para... Serviu para atrapalhar o caminho da Rebeca só. E mesmo assim nem foi tão eficaz. Nem foi. E... Ficar ali segurando a verdade. Naquela caminha lá, né? Teve um momento de emoção ali de descobrir, não descobrir. Descobriu. Payback... Aí teve um payback bom no final. Morreu num acidente assim, aleatório. Ai, gente... Sério. Não gostei. Cara, esse exemplo é muito bom. Segundo o Sol, pra mim foi muito doido. Teve o início muito bom, assim. Acho que teve uns... Os dois primeiros meses foram bem movimentados assim, com essa coisa. Aí o meio... A barrigada doida. E eu acho que o último mês foi bem movimentado. Eu lembro que a barrigada é a Luvia Preta de novo. Nossa, ela presidiu... A mesma história, gente. O looping. O looping. Mas eu lembro que realmente as últimas semanas foram bem movimentadas. Eu lembro da Laureta de... De folião fofão. Como é que vocês chamam na Bahia? É, não sou, né? Fofão. Assassino, assim. Tipo, uma arma. O último capítulo não foi legal. Eu achei divertido. O baduzinho no fim. Quando que eu lembro? O baduzinho. Quer dizer... É, a gente teve... A gente falou mal. Eu lembrei agora. Não, a gente falou muito mal. A gente enganou hoje o que você tá falando. A gente falou muito mal. Pelo menos tinha algo... Não sei. Acho que o último mês foi mais emoção. Mais pique, sabe? Aqui nem... Cara, o Lugar ao Sol não parece que tá na semana final. Na reta final. Nas últimas semanas. Parece que é só mais um capítulo. O Segundo Sol e... Segundo Sol não. O Lugar ao Sol. O Lugar ao Sol. Aí eu ia falar. Aí eu tava comentando logo no Clubinho, inclusive. Não sei se querem conhecer mais o Clubinho. Tem link aqui embaixo pra vocês terem contato maior com a gente. Conversar sobre novela. Tudo pra vocês saberem. Tem aqui na descrição. aí eu tava comentando como o Segundo Sol e o Lugar ao Sol das duas novelas tem um problema parecido. E uma qualidade e um problema parecido. A qualidade é a direção do elenco. Que eu acho que as atuações das duas novelas são top notch, sabe? Muitas cenárias média. Muitas cenárias. Muito boa. Tem cenas da Rosa, da Maura, da Rochelle, que era tipo uma vilãzinha B de Segundo Sol, que era ótimo. Todo nome de Segundo Sol era muito bom. Real. E o Lugar ao Sol também tem atuações muito boas. Tem atuações muito boas da Lara, que ela pode ser irritante, mas tem momentos dela muito bons na novela. Pra mim, o Carl Raymond tá na sua melhor atuação. Eu fico até triste. Tipo assim, poxa, o cara parece que se dedicou a real. Atuou muito na novela. E, assim, vai acabar sendo o maior fracasso. A Aline sempre dando um show. Maria de Severo. Tipo, todo mundo atuando muito bem. E é uma barriga. No meio de uma barriga. Uma novela barrigada com uma trama meio não cozinhou direito, não tá ali completa. O meio... Ai, gente, eu fico muito triste. E não tem carisma. A gente bate muito nessa tecla. A novela é muito apática, assim, sabe? Não sei. Falta o sal, falta um tempero, falta algo ali. Sim. Ai, ai. Todo mundo elogiando a Aline, o Cauã. Eu adoro a Lara. Ai, eu também gosto, sabe? Assim, acho que muito pela Andréa Horta, que eu acho maravilhosa. E ela tem um... Eu sempre falo, pra mim, ela é a melhor atriz da geração. Assim, eu só acho que os papéis, ela não tem sorte com papéis em novela, especificamente. Gente, dão muito personagem ou jogada de lado ou que é chata, tipo a Maria Clara de Império. Mas, por exemplo, e ela como Lucinda em Tempo de Amar, gente. Que vilanzona. Que vilanzona. Ai, ai. Ai, adorei essa comparação. Cadê? Opa. Toda crítica ao BBB serve para um galo só. Não tem ninguém pra torcer, ninguém de carisma. Foi unida, né? Foi unida a temporada com a novela. Foi assim, combinou. Foi um match. Ai. É, tem isso. Não aguento mais o povo culpando a divulgação pelo fracasso. Acho que no início a gente podia até culpar, assim, sabe? Ah, sei lá, primeiro mês, não sei. Também nem culpava tanto, assim, sabe? Mas hoje em dia que a novela já se consolidou ali como no horário das nove, todo mundo já sabe que novela está passando no horário das nove, todo mundo já sabe os personagens e tal, não tem como culpar a divulgação. Que, assim, é fraca comparada à Pantanal, mas também não é como se eles tivessem, sei lá, chutado a novela, sabe? Isso que é... É só em termos de comparação. É bom, assim. E, querendo ou não, agora a gente tem que falar que a novela tem suas fontes, né? Tem seus problemas. Tem. A briga mesmo. Cara, a novela está ali, estava em looping também, que nem Quanto Mais Vida Melhor. Muitas tramas estavam ali dando suas voltas. Então... E como todo mundo já falou aqui, é uma novela que não tem... A gente não torce para ninguém. A gente... É muito apática mesmo, assim. Muitos personagens... Uma coisa legal de ter muito personagem realista, tem muito personagem que faz merda em Lugar ao Sol. E uma coisa... Isso é, por um lado legal, porque humaniza, mas até que ponto isso é interessante para a gente assistir, sabe? Até a Rebeca, eu lembro de gostar muito dela no início. Depois eu dei uma cansada dela. Não sei se você conseguiu isso. Eu ainda gosto da Rebeca, mas o problema é que é aquela coisa, né? Repete, repete, repete. Ela sempre correndo atrás do Felipe, o Felipe correndo atrás dela. E aí ela briga com a Cecília. Também comecei a me refitar muito que a trama da Cecília que eu estava jurando, gente, eu jurava que a trama dela ter sido abusada voltaria em algum momento. Esqueceram total, cara. Fizeram. Inclusive, quando isso aconteceu, a gente até comentou, a gente falou, calma, gente, em algum momento, com certeza vão abordar isso. É óbvio. Não aconteceu, mas vamos. Eu achei que era uma trama gaveta, que a gente chama que ela foi apresentada, ela guardou o segredo, porque é um trauma na cabeça dela, ela prefere não contar para ninguém, e eventualmente isso seria à tona, sabe? Mas não. Esqueceram como se nada tivesse acontecido. Eu adoro. Então, é aquela coisa, eu gosto dela, mas é o que Rafa disse, eu não morro mais de amores, como amor, tipo, eu lembro de morrer, você pode achar ela fascinante, sabe? Agora eu não acho mais, assim, eu dei uma cansada, na verdade, dei uma cansada de mudar o sol, de maneira geral, sabe? Ela precisava de mais personagens, porque ficou só ali os dois, ela precisava de mais vida ali, sabe? O Eduardo Moscovich tinha que ter entrado mais cedo na novela. Verdade. Ou o trabalho, botar ela para trabalhar mais, mas fazer coisas, tramas legais, porque ficou muito ali na mesma coisa. Perguntaram o que a gente está achando de Além da Ilusão, eu estou gostando muito e semana que vem vai ter vídeo sobre, eu estou gostando muito, é verdade. Não pode dar para falar no vídeo, para a gente falar tudo certinho, mas no geral, assim, inicialmente, é uma boa novela, gente. O Gabriel Veloso está falando que acha que Pantanal não vai ser essa toda, que a Globo está esperando, hein? Acho que vai flopar. Ah, a Vanessa, ela é mais down, assim, eu acho que tem pano para a manga. Acho que a chamada me deu uma animada mais. Eu acho que vai ser melhor em números do que em Um Lugar ao Sol, que não é muito difícil. Mas eu não sei, eu acho que está tão difícil para as novelas bombarem ultimamente que eu não estou muito esperançosa. Mas em relação a mim, eu estou ansiada para assistir. Agora, eu só não sei se a audiência vai ser boa, mas que eu estou empolgada para assistir, eu estou. Ai, ai. eu tenho um comentário, deixa eu ver. Acho que já podemos terminarizar, né, amiga? É, uma horinha de live. Uma horinha, comentarmos tudo, nos empolgamos com essa nova notícia. Quero, eu espero que no próximo Café com Melô, a gente tenha mais detalhes, né, que eles divulguem mais alguma coisinha para a gente se alimentar. Ainda bem que a gente adiantou também um pouco, né? Porque senão ia ser 30 minutos. Ai, vai botar ali uma link ali, ó, gente, se vocês querem saber se eu estou mostrando notícia, a gente falou, teve uma live só para a gente. Mas, ó, gente, muito obrigada por participarem da live aqui com a gente. Um beijão para vocês. Um beijo. Todo mundo que ficou com a gente aqui esse tempo todo, chegou depois, chegou agora. Muito obrigada, gente. Quem chegou agora, a live vai ficar salva para vocês assistirem no início, tá? Isso. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.